Sob a presidência do conselheiro Joaquim de Castro e com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota, Bolsonaro Brás e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Laércio Amaral e Pedro Bastos e do procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim, o pleno do TCM de Goiás julgou 84 processos na sessão de quarta-feira, 17 de janeiro. Os processos da pauta número 2 foram anunciados pelo secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. Os advogados Felipe Cardoso, de Rio Verde, José Carlos Ribeiro, de Goiânia e Tobias Alves Rodrigues Formosa fizeram as sustentações orais da tarde. Os julgamentos foram acompanhados pela Rede X e transmitidos ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube. A sessão foi a primeira de 2024. Para rever, basta entrar no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.